Boa noite, pessoal! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live promovida aqui pela Unimed Santa Bárbara do Oeste e Americana. O pessoal tá entrando, sejam todos muito bem-vindos! E daqui a pouquinho vou bater um papo com o doutor Rodrigo Moraes sobre novembro azul, essa causa tão importante e que, olha, gente, começou lá em 2003, na Austrália. Não sei se todo mundo sabe, mas foi através de um grupo de amigos que eles decidiram chamar atenção pra essa causa a partir do quê? Do símbolo do bigode! E o bigode continua sendo símbolo dessa causa tão importante, tá aqui representado também no nosso bóton. E a gente sabe que, depois disso, a causa se popularizou. No Brasil, em 2008, ela começou a ficar muito forte por conta do Instituto Lado a Lado pela Vida, que passou a abordar aí questões relacionadas ao câncer de próstata e, claro, através da campanha Um Toque, Um Dribble. O objetivo era incentivar os exames de rastreio de rastreio e trazer aí mais informações sobre a doença. E é sobre ela que nós vamos falar daqui a pouco, gente. Diagnóstico precoce, exames de rastreio, tratamento e acompanhamento multidisciplinar. Olha só, eu acho que eu já tenho aqui muita gente acompanhando, pessoal, muito obrigada pela presença. É uma alegria poder falar sobre esse tema tão importante. E olha só, como eu tava falando, o símbolo do bigode permanece forte e a causa também. Portanto, a nossa live vai ser aí uma oportunidade pra esclarecermos dúvidas, falarmos sobre atualizações a respeito desse tema e também do que é padrão, gente, nos exames de rastreio hoje pela Sociedade Brasileira de Urologia. Quem vai falar comigo sobre o assunto é ele, doutor Rodrigo Moraes, um dos médicos que atendem os nossos pacientes lá no Hospital da Unimed Santa Bárbara, onde funciona atualmente o setor da Oncologia. Ele vai falar um pouquinho, então, sobre o câncer de próstata e responder as dúvidas que forem aparecendo aqui na nossa live. Tem bastante gente entrando. Muito obrigada, pessoal. Pessoal aqui da Unimed, tô vendo que tá dando um oi pra gente. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou falar com ele agora. Já me enviou aqui o convitinho. Vamos lá. Transmissão, então, com o doutor Rodrigo Moraes. Vamos ver se ele vai entrar. Olá. Olha o Cleiton lá da Oncologia. Bele. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Tá te ouvindo bem? Tô ouvindo bem. O pessoal tá ouvindo bem também, doutor? Como é que tá o som? Tem um comentário aí pra gente já começar nosso bate-papo. Aparentemente tá tudo certo, né? Doutor Rodrigo, quero te agradecer desde já pela disponibilidade em participar aqui com a gente. Conversar com os nossos beneficiários, também colaboradores da Unimed, pacientes lá da Oncologia, que eu sei que já estão aqui com a gente também. O pessoal vai entrando ao longo da nossa live. Claro, vai poder também esclarecer, né? Perguntar, tirar suas dúvidas. O doutor vai poder esclarecer ao longo do nosso bate-papo. Doutor, boa noite. Gostaria que você se apresentasse inicialmente, falasse um pouco do seu trabalho. Boa noite, Paula. Muito obrigado aí pelo convite, por me receber, pela apresentação. Olá, meu nome é Rodrigo Moraes, médio-concologista. Eu trabalho ajudando as pessoas no combate ao câncer e a restabelecer a saúde e o bem-estar. Eu atendo na Unimed Santa Bárbara e também na Unimed Campina. Legal, doutor. Bom, o nosso tema é o câncer de próstata, né? Que é o câncer de maior incidência, né? Quando se trata do universo masculino. Mas, antes de mais nada, doutor, eu acho que é bacana a gente esclarecer para as pessoas. A gente fala tanto do câncer hoje em dia. O que é exatamente essa doença? Quais são as principais causas? O câncer é um conjunto de doenças. Não é uma única doença, né? É um conjunto de doenças que é caracterizado pela multiplicação celular. O áudio tá bom? Tá ouvindo bem, Paulo? Eu tô ouvindo bem baixinho, doutor. Deixa eu chegar mais perto. Se eu puder falar um pouco mais alto, eu não sei se o pessoal também tá ouvindo baixinho ou se estão ouvindo legal. Pra mim, tá baixo. Deixa eu ajustar aqui. Melhorou? Ainda não. Mas, se quiser falar um pouquinho, doutor, a gente vai tentando. Deixa eu ver se com o microfone fica melhor. O pessoal tá dizendo que tá legal. Bom, eu vou falar o mais perto possível. Isso. Pra ficar melhor o som. Eu acho que melhorou, né? Doutor, podemos continuar, então. O pessoal tá dizendo que tá ouvindo bem? Eu vou até ouvir aqui pelo outro celular pra facilitar, então. Mas pode continuar. Pode conduzir, então, a sua resposta a respeito do câncer e as principais causas. Bom, o câncer é um conjunto de doenças que é marcado pela proliferação celular. É a multiplicação de células descontroladamente. O nosso corpo, ele é formado de células, assim como uma casa é formada de tijolos. Então, essas células, elas vão se multiplicando e outras vão morrendo. Tudo coordenado pelos genes que estão no interior da célula. Então, existe um código genético que determina essa proliferação ou a morte da célula. E isso tá em perfeito equilíbrio. A partir do momento que esse material genético, que é o manual de instruções das células, ele sofre alguma mudança, alguma alteração, ele é danificado, as células passam a crescer, a se multiplicar descontroladamente. Dando origem, então, a um tumor. Ao tumor maligno, que é o câncer. Que tem risco de escapar de onde ele surgiu e parar em outros órgãos. Então, basicamente, resumidamente, é isso que acontece no câncer, né? No surgimento do câncer. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de um câncer são a idade, né? Afinal de contas, quanto maior o tempo de vida de uma pessoa, maior a chance de terem ocorrido mutações genéticas. Mutações no interior das células que podem favorecer o surgimento de um câncer. Então, a idade é o principal fator de risco. Outros fatores de risco são fatores ambientais. Então, por exemplo, o tabagismo, a obesidade, sedentarismo, alimentação, bebidas alcoólicas. São fatores que podem danificar o interior das células, o material genético. Facilitando também o aparecimento de um câncer. Então, idade, fatores ambientais, hábitos, né? E também tem um outro fator que também é importante, mas numa proporção menor, que é o fator hereditário. Como assim? Quando essas mudanças genéticas, esses defeitos genéticos, eles são herdados dos nossos antepassados. Então, algumas pessoas herdam esses genes defeituosos e isso também pode aumentar o risco de desenvolver um câncer. Doutor, acho que eu estou com um pouquinho de delay, tá? Mas você estava falando um pouco desses defeitos, né? Dessas causas. A gente pode dizer, inclusive, que o envelhecimento populacional, ele também acarreta essa incidência maior, né? Do câncer. Certamente, certamente. Então, antigamente, até a década de 40 do século passado, as pessoas viviam, em média, até os 40 anos. A expectativa de vida era 40 anos. Com o desenvolvimento da medicina, surgimento de antibiótico, vacina, melhoria nas condições sanitárias, as pessoas passaram a viver mais tempo. E isso dá margem para que surjam mutações genéticas no interior das células, aumentando o risco de desenvolver um câncer. Então, o envelhecimento, com certeza, é um dos principais fatores de risco do surgimento do câncer. E com esse aumento da expectativa de vida da população, que hoje no Brasil está em torno de 75 anos, aumentou também o número de casos de câncer, a incidência de casos de câncer. Legal, doutor. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a questão aí da prevenção. Você mencionou que os hábitos de vida também influenciam e, portanto, eles também são fatores a serem considerados. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a próstata, doutor. Vamos entender um pouquinho melhor o que é a próstata e como se dá o câncer. A próstata é um órgão, uma glândula, que fica localizada embaixo da bexiga. Então, aqui está a bexiga. Embaixo dela fica localizada a próstata. Só os homens têm a próstata, que é um órgão que produz parte do líquido seminal. Ela fica embaixo da bexiga, abraçando o canal da urina, que leva a urina da bexiga para o exterior. Então, ela envolve a uretra e, por conta disso, a gente pode ter vários sintomas decorrentes de doenças que acometem a próstata. Entre elas, o câncer de próstata. Legal, doutor. E falando sobre esse câncer de próstata em si, a gente pode afirmar que existem também fatores epidemiológicos, doutor, e fatores de risco que podem aí desencadear a doença. Fala um pouquinho sobre eles, doutor, como eles se dão e quais são os mais comuns para a gente entender um pouquinho melhor. Bom, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no homem. O câncer mais comum é o câncer de pele não melanoma. Então, é o câncer que mais acomete a humanidade, é o câncer de pele do tipo não melanoma. Tirando esse, o câncer de próstata é o mais comum. Então, no Brasil, estima-se que 65 mil homens vão ser diagnosticados com câncer de próstata por ano, nos próximos anos. Então, é um número bastante elevado, o que corresponde a mais ou menos um para seis. Ou seja, de cada seis homens, espera-se que um vá receber o diagnóstico de um câncer de próstata ao longo da vida. Então, é uma doença que tem aí uma grande importância, né, do ponto de vista de saúde pública até, né. E, com relação aos fatores de risco, a maioria deles é considerada não modificável. Por exemplo, o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata, especificamente, é a... Oi? O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata é a idade. Então, quanto mais velho, maior o risco de ter câncer de próstata. Não dá para alterar esse fator de risco. Outro fator de risco é o histórico familiar. Então, pessoas que têm pai ou irmão que tiver câncer de próstata têm um risco aproximadamente duas vezes maior de ter o câncer de próstata também. Um outro fator é a etnia. Então, negros têm um risco maior de desenvolver o câncer de próstata, também aproximadamente duas a três vezes maior. Então, esses são os três principais riscos do desenvolvimento do câncer de próstata e são fatores não modificáveis. Quer dizer, não dá para intervir neles. É a idade, é a etnia negra, né? E é o histórico familiar. Tirando esses fatores não modificáveis, existem aqueles fatores de risco universais para evitar, que a gente deve adotar para medidas para evitá-los, e evitar o surgimento de vários tipos de câncer, que é não fumar, combater a obesidade, fazer exercício físico, cuidar da alimentação, evitar a bebida alcoólica. Então, de maneira geral, esses fatores de risco aumentam o risco de vários tipos de câncer, mas no caso específico da próstata, parece que a obesidade tem uma importância muito importante. senão, semelore, Então, aqui se tem uma importância câncer, Tchau. 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 Doutor, no meu celular aqui Travou um pouquinho Acho que agora voltou, né? Melhorou, pessoal? Sim, voltou Agora voltou, né? Doutor, mais uma vez você tocou num ponto Obesidade E a gente volta a falar Da importância da qualidade de vida mesmo Da gente levar a sério essas questões Porque realmente elas podem desencadear Uma série de consequências, né? A gente, inclusive, aqui na Unimed Conta com o serviço do Viver Bem Aliás, a qualidade de vida É, assim, uma premissa fundamental aqui pra Unimed E a gente conta com o programa Viver Bem Entre lá os pacientes, né? Beneficiários da Unimed Eles podem participar de oficinas De tabagismo Culinária Atividades físicas Emagrecimento O objetivo realmente é esse, né? A gente preservar Estimular um estilo de vida saudável Inclusive, se você tá nos acompanhando Quiser saber mais Sobre o trabalho do Viver Bem Entre em contato com a gente Nosso 0800 917 5859 Pode mandar também aí uma mensagem Acessar o nosso site lá A gente sempre tá atualizando Com informações bem bacanas Pra você aí Incentivar Um estilo de vida saudável Pra você E pra sua família, né, doutor? Porque quando a gente tem Esse hábito Na família Tudo fica mais fácil, né? Nosso site é UnimedSA.com.br As atividades, então, do Viver Bem Elas estão sendo retomadas aos poucos Claro, por conta da pandemia Com toda a segurança Mas Até pra quem não tem o plano Nosso aqui da Unimed Você pode conferir Lá no nosso YouTube São várias receitas De culinária Saudáveis, né? Então vale a pena você conferir Acho que o doutor caiu Vou pedir pro doutor, então Tentar entrar novamente Isso, vamos lá Pra gente continuar Nosso bate-papo Olha lá A Jana do Viver Bem Tá dizendo Lembrando que Viver Bem É um benefício Realmente Escolha Viver Bem Todos os dias A Elane tá falando aqui Lá a gente tem realmente Muitas atividades Doutor Acho que agora Tamo junto, né? Melhorou? Fala um pouquinho pra gente Doutor, tá ouvindo? Tá bacana o som? Oi? Tá cortando bastante? Tá travando ainda um pouquinho Doutor, agora tá conseguindo? Travando ainda? Tá? 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 Vamos ver Doutor, vamos tentar? Vamos ver se agora vai Aparentemente ainda tá travando, né? Vou pedir, doutor, pra você tentar novamente Mais uma conexão E se possível, né? Não sei se tá acessando a rede Wi-Fi Que acaba funcionando um pouquinho melhor, né? Pra as conexões Agora melhorou, aparentemente Acho que... Vamos ver A gente... E agora? Acho que agora vai Podemos tentar, doutor? Coisas da internet, né? Infelizmente também hoje um dia chuvoso Isso também pode interferir um pouquinho aí na qualidade da conexão Mas doutor, a gente tava falando então Desse trabalho, né? Do Viver Bem Que a gente estimula justamente A qualidade de vida E a gente Inclusive Na live que fizemos Sobre o Outubro Rosa Com a doutora Eliana Rocha Ela falou um pouquinho Sobre essa questão Nós conversamos também Previamente, né doutora? E falamos sobre a prevenção Sobre o impacto Que o estilo de vida Pode trazer Gostaria que você falasse um pouquinho Sobre de que forma isso se aplica também Ao câncer de próstata Quais hábitos Podem auxiliar No sentido de De alguma maneira Você evitar Ter essa doença Ao longo da vida Cortou bastante O que você falou Mas eu consegui entender Você tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Bom, como eu falei Na outra pergunta Se a gente tiver que eleger Um único fator de risco Pra atacar É obesidade A gente sabe que a obesidade Ela é uma doença Que tá envolvida Com várias outras Doenças E comorbidades Uma delas é o câncer Principalmente a obesidade visceral Aquela que acomete Os órgãos abdominais É considerado Até mesmo Por muitos Como um Um órgão endócrino Que produz hormônios Aumenta a resistência À insulina Produz fatores Produz fatores inflamatórios E tudo isso aí Aumenta o risco Não só De câncer Como doenças Cardiovasculares também Mas no caso específico Do câncer De próstata Parece ter sim Uma relação Entre obesidade E o desenvolvimento De formas mais agressivas Do câncer De próstata Então se a gente tiver Que eleger Uma única Um único fator Para atacar Para intervir Seria a obesidade Por meio de Exercício físico E uma alimentação Mais saudável Evitando alimentos Super processados E excesso de açúcar Legal, doutor Lembrando que estamos Conversando com o doutor Rodrigo Moraes Ele que é médico Oncologista Atua aqui na Unimed Santa Bárbara Do Oeste Americana A gente está falando Um pouco sobre Câncer de próstata Vamos falar um pouquinho Também sobre Outros tipos de cânceres Que podem acometer A próstata E você se tiver dúvidas Quiser tirar Esclarecer Alguma informação Manda mensagem Aqui para a gente Pode mandar aqui no chat Que a gente vai abordar Com o doutor também Tá bom? Ao longo da live A gente vai Ir conversando Quero aproveitar Doutor Para falar das pacientes Você deve estar Acompanhando aí O pessoal Mandando palminhas Falando até Do senhor Que é médico Delas Obrigada Todas pelo carinho Convidem os maridos Para acompanhar Também a nossa live Ela é Uma live Destinada Especialmente Aos homens Afinal de contas O Novembro Azul Surgiu com esse propósito Da gente Desmistificar Alguns tabus E esclarecer Dúvidas Afinal O diagnóstico Precoce Pode salvar vidas Né doutor Essa é a próxima Questão aqui Que a gente tem Na pauta Que esse detalhe Faz toda a diferença Por isso existem exames Exames de rastreio Que são determinados Pela sociedade brasileira De urologia E que podem sim Fazer toda a diferença Na jornada Do paciente Fala um pouquinho Quais são eles Doutor E com qual frequência Devem ser realizados Para que tipo de público Com qual idade Vamos falar um pouquinho Sobre isso Para reforçar bem O diagnóstico Precoce Faz toda a diferença Os dois principais Exames É um exame sangue O PSA E um exame físico Que é o toque retal Né Então Esses são os dois exames Que a gente usa Para rastrear O câncer de próstata O que é rastrear É descobrir Num estágio inicial Antes do aparecimento De sintomas O câncer de próstata Antigamente Ele era descoberto Num estágio Avançado Quando já estava Cometendo ossos Causando dor E a partir do início Da década de 90 Quando foi instituído O PSA Como um exame De rastreio Do câncer de próstata Isso Passou a mudar Então aumentou-se O número de casos Novos De câncer de próstata Porque mais pessoas Passaram a fazer o exame Mais pessoas passaram A descobrir Num estágio inicial E diminuiu também O diagnóstico De câncer de próstata Em estágio avançado Né O novembro azul Ele E a importância Dele É Conscientizar Os homens Acima de 50 anos A procurarem Um médico Para uma avaliação Global Da sua saúde Incluindo Uma avaliação Específica E individualizada Paciente a paciente Com relação ao câncer de próstata Né Por incrível que pareça Paula Existem até controvérsias Com relação a A forte indicação De se fazer O rastreamento Com o PSA E estoque Ressalto Né Por quê? Porque Não são só Benefícios Né Eventualmente Podem haver Alguns contras De se fazer Esse rastreamento Então quais seriam Um deles É o O famoso Falso positivo Né Quer dizer É feito um exame De PSA Ele vem positivo Quer dizer Está alterado É possível Que seja um câncer De próstata Isso gera Uma ansiedade No paciente Ele é submetido A uma biópsia Que é um procedimento Invasivo Por meio do reto E às vezes Não é câncer Às vezes É uma prostatite Ou uma hiperplasia Da próstata A um crescimento Benigno Né Então esse é um contra De se fazer O rastreamento De maneira Pra todo mundo Assim Né Outra Outro Contra Seria por exemplo Fazer o diagnóstico De um câncer De próstata Por meio de uma biópsia Só que um câncer Que a gente chama De muito baixo risco Quer dizer Um câncer indolente Pouco agressivo Que provavelmente Não Traria maiores danos Ao paciente Ou levaria muito tempo Pra ele se desenvolver Então Uma das opções De tratamento Nesse tipo específico De câncer de próstata De muito baixo risco É não tratar É fazer simplesmente Um acompanhamento Uma vigilância Ativa Por meio de consultas Exames de PSA De seis em seis meses Toque retal De seis em seis meses Só que muitos pacientes Nessa situação Eles não têm Recursos psicológicos Pra lidar com isso De saber que tem um câncer E nada está sendo feito E o que acaba sendo feito É um tratamento Ou radioterapia Ou cirurgia Que algumas vezes Pode trazer Efeitos colaterais E até Algumas vezes Com prejuízo Da qualidade de vida Sendo que Aquele paciente Naquela situação De câncer De muito baixo risco Talvez Seria melhor Não tratar Entendeu? Então esses São os contras Do rastreamento Irrestrito Mas Tem os prós Também Então os prós Basicamente Descobrir o câncer Num estágio inicial Evitar Que Se descubra O câncer Só quando ele já está Causando sintomas Quando ele já está Cometendo os ossos Causando dores Causando uma fratura Uma quebra Da perna Por exemplo Da coluna Então Por meio desse rastreamento É possível Descobrir o câncer Num estágio precoce E Exemplamente Tratar O paciente Caso ele Esteja numa situação De doença Com risco moderado Ou alto Uma doença Um pouco mais agressiva Tratar Com potencial De cura Então Esse é o grande Desafio Expor Aos pacientes Essa Essa possibilidade De rastreamento Da doença Descobrir ela Num estágio inicial Por meio de PSA Toque retal Colocando os prós E contas Então Esse é o principal Objetivo Do novembro azul Conscientizar os homens Acima dos 50 anos Para que procure um médico Faça uma avaliação Da saúde De maneira global Incluindo Essa questão Da próstata Legal doutor Daí também A importância Do atendimento Profissional Médico O acompanhamento Multidisciplinar Que a gente Também chamou Atenção Aqui Para a temática Dessa live Pela questão Que você colocou A aceitação A compreensão Da necessidade De fazer Esses exames E de acompanhar Caso haja algum Diagnóstico Daqui a pouco A gente vai falar Também um pouquinho Desse trabalho Que eu acho Que é fundamental E a nossa Unimédia Oferece assim Com maestria Os pacientes Prova disso São muitos pacientes Que estão acompanhando Aqui Mandando mensagens E um ponto Que é fundamental Nós conversamos Um pouco sobre isso Também No nosso bate-papo Prévio Que é a ausência De sintomas Como você mencionou Sem o exame Os sintomas Quando eles chegam Eles são De um momento De muita gravidade Já da doença O Eric Que trabalha aqui com a gente Quero mandar um abraço Ele mandou Uma questão Ele perguntou Quais são os sintomas Do câncer de próstata E na realidade Eles são mínimos Né doutor Sem os exames Sim Na maioria das vezes O câncer de próstata Ele se desenvolve De maneira lenta Ao longo de muitos anos Às vezes décadas até Sem causar sintoma nenhum É uma doença Muito silenciosa Pelo fato de ser Um órgão profundo De difícil acesso Acaba não desenvolvendo sintomas Às vezes Dependendo Do tamanho do tumor Da conformação Localização dele Ele pode causar Sintomas urinários Então Dificuldade para urinar Acordar muito À noite Para ir no banheiro Urinar Jato fraco Sintomas Que se confundem Muitas vezes Com uma outra doença Que é a hiperplasia Benigna da próstata Que é o crescimento Benigno Do volume da próstata Que acaba Estrangulando O canal da urina Né Então Sintomas urinários São um dos sintomas Que o câncer Pode causar Um outro Sintoma Que acontece Quando a doença Já está Mais avançada São dores ósseas Porque o câncer De próstata Ele tem uma predileção Para metástases Nos ossos O que é metástase? É quando o câncer Sai Escapa De onde ele surgiu E por meio Da corrente sanguínea Ele chega Até outros órgãos E lá se desenvolve Então o câncer De próstata Ele pode migrar Para gânglios Linfonodos Dentro do abdômen Na barriga Estão usando Dores ósseas Certo, doutor Obrigada aí Pelo esclarecimento Né, Eric Espero que tenha aí Esclarecido também A sua dúvida Quero aproveitar E mandar um abraço Aí Para a dona Osmarina Perguntou Quem sou eu Eu não me apresentei Né Diferente do doutor Eu sou a Paula Trabalho aqui No departamento De marketing Aliás Quero mandar um abraço Para todo O nosso departamento Sempre mandando Muito bem Conduzindo As ações Aí de comunicação Da Unimed As nossas lives Hoje, por exemplo Tenho aqui Na produção Claro Sempre comigo aqui A Elaine Minha coordenadora Tenho a Gabriele Tenho a Camila E claro Aproveito aí Para falar De toda a equipe Forte abraço Um beijo E assim como Outros departamentos Aqui da Unimed Estão envolvidos também Viver bem A oncologia E assim A gente vai fazendo Acontecer Tá Quero falar também De uma pessoa Que mandou aí Uma mensagem Doutor Rodrigo Anjo das nossas vidas Tá aí o carinho Das pacientes Né doutor Olha aqui Roseli Tenho total admiração Pelo doutor Rodrigo Competência e cuidado Com seus pacientes Fazem parte De seu dia a dia Isso é fundamental Né Esse olhar Acolhedor De empatia E eu acho que a prova disso São mesmo as pacientes Né doutor Lembrando que se você tiver Alguma questão Aproveite a oportunidade Doutor Rodrigo Vai responder aqui Para a gente Pode mandar aqui No nosso chatzinho Que a gente já vai Conduzindo aqui Entre uma questão e outra Doutor A gente falou um pouco Desses exames Do cenário Que é diferente Para cada caso Mas que é fundamental A informação O desconhecimento O medo Muitas vezes Afasta Os homens Dos exames Né Por que é tão importante A gente tem que falar Sobre isso Vencer tabus E principalmente Considerar aí A realização Desses exames Especialmente Né Claro Por conta dos sintomas Serem bem pequenos No início Mas além disso Por que é importante Vencer Esses tabus Doutor Justamente Por causa Disso Que você falou Paula Isso é um tabu Né Quer dizer Isso é um medo É Meio desproporcional Né A realidade Quer dizer É um exame Simples Né O toque retal É feito Por meio do dedo Introduzido pelo ânus Por meio desse exame Com luvas E anestésico local Para diminuir o desconforto É feito A palpação Da próstata E a gente consegue Perceber Se tem algum tumor Algum nódulo Na próstata É um exame 100% garantido Não Não é É Por isso Que tem que associar Ao exame Do PSA Então Quando o paciente Procura Né Um médico Urologista Para Se informar A respeito Do rastreamento Do câncer de próstata Uma vez Decidido Por fazer Esse rastreamento O ideal É que se associe Os dois exames Cerca de 20% Dos casos De câncer de próstata Não produzem PSA O PSA Está normal Quer dizer Se fizer Só o PSA Pode estar Deixando passar Um câncer de próstata Que seria Descoberto Talvez Pelo toque retal Então é importante Dois exames Uma vez Que o paciente E o médico Decidiram fazer Esse rastreamento Essa procura Ativa Do câncer de próstata É um exame Simples Prático Dura 10 segundos Em dolor É desconfortável Mas É de suma importância Para se fazer O diagnóstico Doutor Eu tenho Algumas questões Aqui A Nívia Elizabeth Perguntou É verdade Que o exame De toque retal Só deve ser Feito Se o exame De sangue TSA Der alterado Doutor Tá me ouvindo Travou novamente Voltou Eu tô vendo Vamos aguardar A conexão Do doutor Doutor Rodrigo Vamos tentar Pra mim Aparece Travado Aqui Eu não sei Se o pessoal Tá ouvindo Se voltou A conexão Beleza Doutor Ouviu minha questão Não Não ouvi Vou repetir Então doutor É a questão Da Nívia Ela perguntou É verdade Que o exame De toque retal Só deve ser Feito Se o exame De sangue PSA Der alterado Não Não é Como eu falei Os dois exames Se complementam Então se fizer Só o PSA A chance De se descobrir Uma alteração Um câncer De próstata É assim Se fizer Só o toque É assim Agora se fizer Os dois juntos Aumenta muito A sensibilidade Do exame A chance De descobrir Uma alteração O diagnóstico De um câncer Então Um não depende Do outro O ideal É que se façam Os dois Doutor Tem mais uma questão Aqui É verdade Ou mito Que o câncer De próstata É a segunda Maior causa De mortalidade No Brasil É mortalidade Por câncer Sim Em homens A principal Causa de morte Por câncer Em homens É câncer De pulmão E a segunda É câncer De próstata Ouviu Beleza Continuo com o meu delay Mas seguimos Seguimos Doutor Rodrigo Tenho mais uma questão Aqui que eu considero Bem bacana também Por que os exames Devem começar Após os 40 anos A Cássia Que enviou essa questão A gente falou um pouquinho Já sobre isso Mas vamos esclarecer Novamente Então pra Cássia É muito simples Porque a partir Dessa idade É que aumenta A incidência Do câncer De próstata Então é muito raro Um paciente Com diagnóstico De câncer De próstata Antes dos 40 anos A incidência Quer dizer O surgimento Do câncer De próstata Ele é muito Mais comum A partir Dos 50 anos Então É recomendável Que esse rastreamento Comece aos 50 anos Com Algumas Considerações Então Por exemplo Pacientes De mais alto risco Que são aqueles Que tem um histórico Na família Pai Irmão Tio Avô Com câncer de próstata Esses devem começar Antes Aos 45 Talvez 40 anos Ou então Pessoas da etnia negra Também Por ter um risco Maior De desenvolver O câncer De próstata O ideal É que comece Antes Aos 45 Talvez 40 anos Isso tem que ser Individualizado Mas de maneira Geral A recomendação É que Aos 50 anos Seja exposto Ao paciente A Os prós e contras E a opção De se fazer O rastreamento Do câncer De próstata Por meio Do PFA E toque retal Os dois exames Juntos Doutor Rodrigo Vamos falar Um pouquinho Agora Sobre os tipos De tratamento Nós falamos Bastante Sobre os exames De diagnóstico Da importância De eles serem Realizados Mas para quem Está de fato Com o diagnóstico Do câncer de próstata Quais são hoje Os tipos De tratamento Disponíveis Como eles São definidos Para cada caso Bom Uma vez Feito O diagnóstico Do câncer De próstata A próxima etapa É ver o estágio Da doença Quer dizer Será que é uma doença Localizada Só na próstata Ou será que tem metástase Será que ela escapou Para algum outro órgão Então para isso A gente faz exames Exames de imagem Para rastrear O corpo O principal deles É a sintilografia óssea Porque é um local De predileção Do tumor Para ir para esse local Os ossos Então uma sintilografia óssea Dependendo do caso Uma tomografia Da pelve Que é a parte baixa Do abdômen E um raio-x de tórax Então com esses exames A gente define o estágio Caso a doença Esteja no estágio 4 Que é quando tem metástase A base do tratamento É a hormonioterapia Injeções de hormonioterapia Para retirar a testosterona Do organismo Infelizmente O alimento do tumor Do câncer de próstata É a testosterona É o hormônio sexual masculino Então a base do tratamento Na doença Quando ela está espalhada É retirar esse alimento Por meio da injeção De hormonioterapia Que é aplicada Geralmente a cada 3 meses Geralmente os pacientes Vão muito bem Com controle da doença Fazendo só a hormonioterapia Por um tempão Eventualmente É preciso adicionar Mais tratamentos Medicamentosos Na forma de comprimidos De hormonioterapia E às vezes até Quimioterapia Outra forma de tratamento Ainda na doença avançada É radioterapia Que é utilizada Às vezes Para combater a dor Quando tem dor nos ossos Causada pelo tumor Mas é um tratamento Bem pontual Para alívio da dor Então isso Esse é o Esquema geral Do tratamento Do câncer de próstata Quando tem Mais doença Quando está no estágio 4 Quando a doença Está em outros lugares Quando a doença Está localizada Só na próstata O tratamento Depende do risco Da doença É aquilo que eu falei Então a gente usa Algumas informações Para definir Se a doença É de baixo risco De se espalhar Risco intermediário Ou alto risco Então o tratamento Varia de acordo Com esse risco Quando a doença É de baixo risco A gente pode fazer Só a radioterapia Que é um tratamento Com radiação Para queimar A próstata Ou uma outra opção É fazer A cirurgia A prostatectomia Remover a próstata Quando a doença É de risco Intermediário Ou alto risco A gente já Costuma associar Radioterapia Com injeções De hormonioterapia Que pode variar De 6 meses Até 3 anos Dependendo do risco Sendo que a gente Pode em qualquer Uma dessas Classificações Quando a doença Está localizada Tem a opção Da cirurgia Também Isso vai A decisão Disso Vai depender Das preferências Do paciente E da equipe Médica Que está cuidando Do paciente Certo, doutor Lembramos também Que todos os tipos De tratamento Hoje São aprovados Pela medicina Baseada em evidências Eles são disponibilizados Aos nossos pacientes A gente falou um pouco Sobre isso Então você Que é beneficiário Da Unimed Que conta com o nosso plano É bacana saber Que a gente Disponibiliza Todos esses tratamentos A gente tem Tanto a Oncologia Que funciona lá No Hospital Unimed Santa Bárbara Quanto a parceria Com a Clínica Ser Radio Oncologia Que fica ali No bairro Molon Portanto de fácil acesso Para as pessoas Que moram Aqui nas cidades Que são atendidas Pela Unimed Americana Santa Bárbara E Nova Odessa Doutor Fala um pouquinho agora Sobre a rotina Do paciente Depois da conclusão Desse tratamento A gente sabe Que existem também Aqueles exames De estadiamento Que são os exames Que vão para acompanhar A evolução da doença E depois os exames De acompanhamento Também Da conclusão Desse tratamento Fala um pouquinho Para ele Para a gente também Para a gente entender Que sim Que pode haver Vida Depois do diagnóstico Né doutor? Feito o diagnóstico Com biópsia A próxima etapa Como eu falei É o estadiamento Do estágio Da doença Por meio de Sintilografia óssea Tomografia de pelve Às vezes E raio-x de tórax Às vezes Para definir O estágio Da doença O paciente É tratado E depois Ele entra Em acompanhamento O acompanhamento Geralmente É baseado No PSA Não há necessidade De ficar repetindo Todos esses exames Se o paciente Não tiver sintomas Então é importante Que ele venha De 3 em 3 De 6 em 6 meses Nas consultas Para a gente Ver se tem alguma Queixa Relacionada Ao tratamento Ou qualquer outra Queixa E traga sempre Um exame de sangue PSA Por meio do PSA A gente consegue Acompanhar Esse paciente Na maioria das vezes Legal doutor E olha Durante o nosso bate-papo Está acabando Mais 15 minutinhos Mas acho que a gente Consegue terminar E esclarecer O que estava Na nossa pauta Mas um ponto Que foi bem bacana Da gente abordar Que foi a questão Do acompanhamento Multidisciplinar A gente sabe Que ele pode fazer Toda a diferença E hoje a equipe Da oncologia Dispõe Desse olhar Global Quando ela Recebe um paciente Inclusive existe Um grupo de apoio Que é destinado Aos homens Pacientes da oncologia Que é o de homem Para homem Claro que As atividades Estão suspensas Por conta da pandemia Mas aí a nossa expectativa É retomar Assim que possível As atividades Que são coordenadas Por um homem Inclusive Pelo farmacêutico Cleiton Abreu Doutor De que forma Essa assistência Pode fazer diferença Para o paciente Que tem Um diagnóstico positivo Do câncer Faz total diferença Paula O diagnóstico Do câncer Não é fácil O tratamento Não é fácil O paciente Ele chega com Bastante medo Receios Incertezas Então A qualidade Da assistência Ao paciente Ela depende Da qualidade Do acolhimento Desse paciente Então Isso Envolve Todos Os profissionais Dentro das suas Áreas de competência Ninguém trabalha Sozinho Então Médico Enfermagem Nutricionista Psicologia Farmácia Fisioterapia Tem o pessoal Administrativo A recepção Tem desde A segurança Do local A copeira O pessoal Da limpeza A moça Que serve o cafezinho Então Tudo isso Melhora A percepção De acolhimento Por parte Do paciente Ele se sente Acolhido Ele se sente Bem Isso melhora O bem estar Dele Aumenta até mesmo A aderência Dele Aquilo que é proposto Ele se sente Mais seguro Mais confiante E consequentemente Pode melhorar Os desfechos O resultado De todo esse tratamento É fundamental O entrodamento De uma equipe Multiprofissional E multidisciplinar Fundamental Não dá pra fazer Oncologia Sem Sem Todos esses Profissionais Legal Doutor Teve uma questão Que a gente também Tinha comentado Acho que dá tempo Da gente falar A gente fala muito Do câncer de próstata Em si Mas existem Outras doenças Também Que podem Acometer A próstata A gente Pensionou Alguma coisa Da hiperclasia Benigna Também Não apenas O câncer É importante Seguir Uma rotina De exames Acompanhamento Porque podem Haverem Outras doenças Também Eu diria Que o câncer É a mais Grave Das doenças Da próstata Com certeza É o câncer De próstata Existe A prostatite Que é uma Inflamação Da próstata Geralmente Causada Por bactéria Uma infecção Que entra Pelo Pelo canal Da urina Podendo causar Os mesmos sintomas Urinários Ardência Vontade De urinar Toda hora Pode causar Dor Na pelve Na virilha No perinho Pode causar Febre É uma doença Mais comum Em pacientes Mais jovens E é tratada Com antibiótico Além da prostatite Tem a Hiperclasia Benigna Da próstata Que é Super comum Praticamente Todo homem Vai ter O crescimento Da próstata Ao longo Da vida É Uma Uma evolução Natural O crescimento Da próstata Alguns em maior Outros em menor Grau E algumas vezes Isso causa Sintomas Obstrutivos Da urina Então Acorda muito À noite Para urinar Jato urinário Fraco Tem que fazer Força Para urinar Fica gotejando No final Da micção Esses são sintomas De hiperplasia Benigna Da próstata E Tanto a hiperplasia Como a prostatite Elas também Podem Alterar O PSA Pode alterar Às vezes O toque Ressalto Então São Eu diria Que são As três Doenças Da próstata Mais comuns E mais importantes Para a gente Considerar Legal doutor A gente está indo Para o finalzinho Da live Já quero aproveitar Para te agradecer Pela disponibilidade Pelo tempo Para esclarecer Essas dúvidas Esse mês Ele é azul Realmente A gente Tem que aproveitar Essa oportunidade Para realmente Levar Informação E falando De informação Eu acho Que é fundamental A gente Lembrar da importância De buscar Pontes confiáveis A gente está Num momento Em que as fake news São muito comuns Nós falamos Inclusive Sobre isso Na outra live Eu acho Que também Fica aqui Uma oportunidade Para a gente Falar A respeito disso Né doutor A importância De buscar Sites seguros Pontes de informação Que realmente Levem Um conteúdo Confiável Você inclusive Né doutor Tem um site Sobre isso Eu gostaria Que você falasse Então das fontes Que você considera Bacanas Para as pessoas Se informarem E fala até um pouquinho Também do seu site Para quem tiver curiosidade Poder acessar O meu site Eu criei Alguns anos atrás Escrevi alguns artigos Só para Esclarecer Orientar mais Os meus próprios Pacientes Né Mas ele está parado Eu preciso voltar A escrever nele É Doutormorais.com Agora um site Que eu recomendo Paula Sempre recomendo Para os meus pacientes É o do Instituto Oncoguia Eu acho Que é Oncoguia.org.br É um site Muito completo Que foi desenvolvido Por uma psicóloga De São Paulo E tem Assessoria Multiprofissional Também Um site Que tem Bastante conteúdo Sobre todo Tipo de câncer Direitos do paciente E tudo mais E são informações De qualidade E confiáveis Então eu recomendo O Instituto Oncoguia Legal Doutor Rodrigo Quero deixar aqui Um espaço Se alguém tiver Mais alguma questão Senão a gente Já vai encerrando E claro Agradeço Mais uma vez Pela oportunidade Falta só um tempinho Então a gente já pode Encerrando Para a gente não ser cortado No meio do nada Né doutor Mas agradeço Mais uma vez Em nome da Unimed Santa Bárbara do Oeste Americana A sua Participação Agradeço A todos Que estiveram Aqui conosco Mandaram As suas Questões Levem As informações Que vocês Receberam Hoje Para as pessoas Que vocês Amam Alertem Os homens Sobre a importância Desse diagnóstico Precoce Né Isso pode fazer A diferença Na vida De tantas pessoas E agradeço E agradeço As pessoas Também Que estão Aqui Comentando Mandando Parabéns É sempre Uma alegria Poder levar Conteúdo Relevante Para quem Está nos Acompanhando E a Unimed Esclarecer Alguns Pontos Importantes Tão caros Tão caros A saúde Masculina Aproveitando O ensejo Do mês Novembro Azul Eu agradeço Muito obrigado E boa noite Maravilha Doutor Então Até a próxima Pessoal Boa noite A todos Tchau Tchau